A moral, ó Cansado desses jogadores aí Que abrem a boca pra falar merda Cinco minutinhos de entrevista Só fala da vida dos outros Porra, o que é criticar? Critica, mas fala merda assim não dá, né? A moral, ó Cansado desses jogadores aí Que abrem a boca pra falar merda Cinco minutinhos de entrevista Só fala da vida dos outros Porra, o que é criticar? Critica, mas fala merda assim não dá, né?